Fala pessoal, beleza? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. Esse aqui é um exercício da Avunesp. O rótulo de uma garrafa de água mineral está reproduzido a seguir. Então lá no rótulo tem composição química provável, sulfato de cálcio, bicarbonato de cálcio. E ele coloca aí as concentrações. Sulfato de cálcio temos 0,0038mg por litro e o bicarbonato de cálcio 0,0167mg por litro. Com base nessas informações podemos classificar a água mineral como uma substância pura, uma substância simples, uma mistura heterogênea, uma mistura homogênea ou uma suspensão coloidal. Bom pessoal, vamos lá. O que é, por exemplo, aqui na letra A, uma substância pura. Quando a gente fala em substância pura, a gente está falando de alguma coisa que só tem um tipo de molécula. Então, por exemplo, substância pura de água, você está querendo dizer que dentro de um recipiente, vou colocar aqui um recipiente, tudo que você tem são moléculas de H2O. Ela não pode ter nenhuma molécula de outra coisa, tá? Você está falando que você tem uma substância que é pura, você tem só água ali. Você não tem outras moléculas, você não tem sais dissolvidos. Ou seja, você não teria o sulfato de cálcio, você não teria o bicarbonato de cálcio, você só teria moléculas de água. É isso que acontece? Na água mineral, a água que a gente toma? Não. Na água mineral a gente tem diversos sais. Olha só, já no rótulo fala pra gente que temos esses dois sais aqui. Então, é certo eu falar que a água mineral, ela pode ser classificada como uma substância pura? Não. Então, a gente não bebe só água, professor? Não. A gente bebe uma mistura de água com outras coisas, outros sais dissolvidos. Pode ser uma substância que é simples? Não pode. A água é uma substância que é composta. A água é uma substância composta. Qual que é a diferença? As substâncias simples são formadas por moléculas que só têm um tipo de elemento químico. Por exemplo, H2, O2, O3, S4, S8. Tudo isso aí só temos um tipo de elemento químico. Ó, dentro da molécula de H2 só tem hidrogênio. Dentro da molécula de oxigênio, o O2, eu só tenho oxigênio. Dentro da molécula de ozônio, que é o O3, eu só tenho um elemento químico chamado oxigênio. Dentro aqui, ó, do S4 eu só tenho enxofre. Do S8 também eu só tenho enxofre. Todas essas são substâncias simples. A molécula de água não é dessa forma. A gente representa ela como H2O. Então, ela tem, embora ela tenha três moléculas, desculpa, ela tem três átomos. H2O, ela tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Ela é representada, ela é formada por dois elementos químicos. Dois elementos. E quais são esses dois elementos? O elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. Tá? A gente tem três átomos. São dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio dentro da molécula de água. Certo? Agora, a gente tem dois elementos químicos, que é o hidrogênio e o oxigênio. Substância composta, ela é formada por dois ou mais elementos das suas moléculas. Então, no caso, a água é uma substância composta e não uma substância simples, tá? Então, é errado essa letra B eu falar que ela é uma substância simples, quando na verdade ela é uma substância composta. Neste caso em especial, a gente nem está falando só da água. A gente está falando de uma mistura de água com minerais. Então, ela também não é uma substância que a gente chamaria de substância composta. Ela é, na verdade, uma mistura, porque ela tem outros sais dentro dela. Então, a gente não está falando só de água. Estamos falando de água mineral. Cuidado! Não é uma substância simples, mas se tivesse substância composta, também não seria. Como não, professor? Você acabou de falar, então. Eu falei que a água, só o H2O, é uma substância composta. Agora, H2O mais esses sais aqui, aí a gente já está falando de uma mistura. A alternativa correta tem que ser ou a letra C ou a letra D. Na letra C, a gente está falando de uma mistura que é heterogênea. Significa o seguinte, que dentro de um recipiente eu consigo ver duas fases diferentes. Eu consigo ver uma coisa aqui em cima, que ela é diferente de outra coisa ali embaixo. Então, a cor, sei lá, tanto faz. Pode ser a de cima azul, a de baixo transparente. A de cima pode ser verde, a de baixo pode ser transparente, pode ser branca, pode ser azul. Tanto faz. Desde que você veja aqui duas fases, duas coisas diferentes. Duas fases. Na verdade, são duas ou mais fases. Aí você vai falar que você tem uma mistura que é heterogênea. Professor, mas na água, quando eu estou bebendo água mineral, eu não vejo nada. Para mim é transparente. Porque isso que só tem uma fase. E sempre que tem apenas uma única fase, a gente chama de solução ou de mistura homogênea. Tá bom? Homogênea. Maravilha, pessoal? Então, o que é água mineral? Água mineral é uma mistura homogênea. Não é uma suspensão coloidal e sim uma mistura homogênea. Beleza? Eu acho que deu para entender aí como é que funciona. Se você tem mais de uma molécula juntas, tá? Você tem substâncias diferentes juntas, que é o caso aqui. Sulfato de cálcio, bicarbonato de cálcio e água. Significa que a gente tem uma mistura. E essa mistura, como a gente só consegue ver uma única coisa, ela é totalmente homogênea, ela é totalmente transparente. Então, a gente chama essa mistura de uma mistura homogênea. Tranquilo? Então, a letra D é a alternativa correta. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido. Espero que tenham gostado da resolução deste exercício de química, tá? Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo e de compartilhá-lo nas suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal de Estudo a Mais. Se inscrevam aqui também no nosso canal no YouTube para que vocês possam receber as nossas novas atualizações assim que saírem vídeos novos. Para garantir que vocês vão receber essas atualizações, clica no sininho. Logo depois que você clicar no botão de inscrever-se, vai aparecer um sininho do lado desse botão. Você clica no botão, na verdade, no sininho, e aí você estará inscrito no canal e recebendo todas as nossas novas atualizações assim que os novos vídeos forem postados. Tranquilo? É isso aí, pessoal. Um forte abraço e a gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Tchau, tchau.